Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão C&C Visa Gold. Ao buscar um cartão de crédito que oferece conforto, facilidade e segurança nas transações financeiras, o cartão C&C Visa Gold é uma escolha que merece ser considerada. Esse produto é uma parceria entre a rede de lojas C&C, o emissor de cartões Bradescard e a bandeira Visa, proporcionando aos seus clientes uma série de benefícios exclusivos. Nesse vídeo exploraremos as vantagens do cartão C&C Visa Gold, como solicitá-lo e para quem é mais indicado esse cartão. O cartão C&C Visa Gold é o resultado de uma colaboração entre a C&C, uma das maiores redes varejistas de materiais de construção do Brasil, e o Bradescard, emissor do cartão Banco Bradesco. Essa parceria visa facilitar os pagamentos dos clientes e permitir a construção de um histórico de crédito mais sólido. A rede C&C, com mais de 35 lojas em todo o território brasileiro, oferece uma variedade de produtos para construção, reforma e educação, atendendo as necessidades dos clientes em todo o país. Com o cartão C&C Visa Gold, juntamente com o Bradescard, a C&C criou o cartão C&C Visa Gold para oferecer uma experiência de compra mais conveniente e recompensadora para os seus clientes. O cartão C&C Visa Gold oferece uma série de vantagens que tornam suas compras mais práticas e econômicas. Algumas dessas vantagens incluem praticidade para pagar em lojas C&C. Com o cartão C&C Visa Gold, você pode realizar compras com comodidade e flexibilidade no parcelamento. Suas compras podem ser parceladas em até 10 vezes em qualquer estabelecimento com parcelas fixas garantindo maior controle financeiros. Na loja C&C, o cartão permite parcelamento em até 24 vezes, proporcionando maior flexibilidade para seus projetos de construção e reforma. O cartão também oferece ofertas e promoções exclusivas. Os clientes do cartão C&C Visa Gold têm acesso a promoções exclusivas em produtos selecionados da rede de lojas C&C. Essas ofertas tornam sua compra ainda mais vantajosa e econômica, possibilitando a aquisição de materiais e produtos de qualidade com descontos especiais. O cartão oferece ainda uma entrada em cinemas. Com esse cartão, o titular tem direito ao ingresso de cinema pela metade do preço na rede Cinemark. Essa é uma ótima vantagem para quem gosta de aproveitar bons momentos no cinema sem comprometer o orçamento familiar. Uma das características mais atrativas do cartão C&C Visa Gold é a possibilidade de ter pagamento da fatura em até 40 dias, caso a compra seja realizada no melhor dia do mês para isso. Essa vantagem permite maior flexibilidade no planejamento financeiro e a possibilidade de realizar pagamentos com mais tranquilidade. Os titulares do cartão C&C Visa Gold possuem acesso exclusivo ao aplicativo Bradescard ou Bradesco Cartões, o que torna a gestão e o acesso à informação do cartão de crédito mais prático e descomplicado. O aplicativo permite acompanhamento das despesas, consultas e limites disponíveis e acesso a promoções especiais. Você também pode fazer saque com o seu cartão de crédito. Esse funcionamento com certeza é interessante, né gente? Com a concessão de uma impressão pessoal, o cartão C&C Visa Gold permite que o cliente faça saques do limite de crédito disponível. O valor sacado pode ser pago em até 24 vezes, proporcionando a opção emergencial para necessidades financeiras. Muito bom, né gente? Mas para quem é destinado o cartão C&C Visa Gold? Vamos lá. O cartão C&C Visa Gold é ideal para clientes das lojas C&C que desejam mais comodidade e vantagens exclusivas em suas compras. No entanto, mesmo aqueles que não são clientes da rede podem solicitar esse cartão de crédito e utilizá-lo em qualquer estabelecimento que aceite cartões da bandeira Visa. Além disso, a bandeira Visa é amplamente aceita em estabelecimentos comerciais no Brasil e no mundo, o que torna o cartão C&C Visa Gold uma ótima opção para quem busca maior poder de compra e flexibilidade nas transações financeiras. O limite do cartão C&C Visa Gold é definido com base em critérios como score de crédito, histórico financeiro e relacionamento do solicitante com instituições financeiras e renda mensal. O cartão é emitido com limite adequado ao perfil financeiro de cada cliente. Quanto às tarifas, o cartão C&C Visa Gold está sujeito à análise do próprio banco e algumas taxas podem ser cobradas de acordo com as condições do contrato. É importante consultar o site do Bradescard ou o aplicativo para obter informações detalhadas sobre as tarifas, encargos e saques no empréstimo. A anuidade do cartão C&C Visa Gold é de R$ 234,00 por ano. Se você está interessado em solicitar o cartão C&C Visa Gold, considere suas necessidades e preferências financeiras. Caso busque proteção nas compras, facilidade de uso de um aplicativo e garantia estendida, o cartão C&C Visa Gold para sua escolha é certa para você. Para solicitar o cartão, basta acessar o site oficial do C&C ou do Bradescard e seguir o processo de cadastro e análise de crédito. Tenha mão de seus documentos pessoais e informações financeiras para agilizar o procedimento. Em suma, o cartão C&C Visa Gold é uma excelente opção para quem valoriza conforto, facilidade e segurança nas transações financeiras. Com benefícios exclusivos, parcelamento flexível e a ampla aceitação da bandeira Visa, esse cartão oferece aos seus clientes uma experiência completa e vantajosa. Antes de solicitar o cartão C&C Visa Gold, avalie suas necessidades e aproveite todas as vantagens que ele pode proporcionar às suas compras e finanças pessoais. Seja você um cliente das lojas C&C ou não, essa opção de cartão de crédito pode ser o aliado ideal para suas necessidades financeiras diárias. Para mais informações, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão C&C Visa Gold. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.